Música Meu nome é Nelly Clélia, tenho um pet shopping na Avenida Cidade de Mauá. Nós já estamos nesse grupo já há uns oito anos, assim, a gente já remanejou ele várias vezes, né? As pessoas saem, entra outras pessoas. Tenho uma oficina de reparo automotivo, estou precisando de umas ferramentas a mais que eu não estou conseguindo agora, né? E aí vou ver se eu consigo o empréstimo para investir, né? Conheci o banco através de uma outra pessoa que tinha uma loja e que estava precisando formar um grupo. Aí ela me convidou, eu vim, conheci, aí fiz o primeiro contrato, né? A minha loja era uma lojinha de doce, bem pequenininha, e hoje, graças a Deus, é uma loja. No começo, assim, quando você não conhece, não vem na reunião, você fica meio preocupado, né? Nosso grupo nunca teve problema, graças a Deus. E quando tem alguém que começa a dar problema, eu tiro aquilo fora e pego uma pessoa nova e traz. Ele é meu vizinho, que eu moro próximo dele, ele é vizinho dele e ela é vizinha da minha irmã. Falei para ela sobre cama, mesa, banho, essas coisas que a gente compra para revender, ela estava falando, né? Falei, ah, você quer ir lá no Banco do Povo? Aí eu falei, ah, tá bom. Ela falou, vai participar de uma reunião, aí eu vim. O Banco do Povo, gente, ele está na comunidade para oferecer recursos para os empreendedores da região, para que vocês possam fazer compras de materiais e equipamentos e investir na atividade de vocês. Para isso, o Banco do Povo pede que vocês formem um grupo. Pode ser de quatro até sete pessoas, o grupo. Dessas pessoas do grupo, a metade pode ter restrição no nome. No grupo de quatro, dois podem ter nome limpo e dois podem ter restrição. E isso é um ponto importante, porque o mercado não empresta dinheiro para quem tem restrição e nós emprestamos. As pessoas do grupo têm que se conhecer. Acontece isso aqui, todo mundo se conhece já há um tempo, sabe com o que o outro trabalha, sabe o endereço, tudo direitinho, tem contato sempre, né? Não pode ter nenhum grau de parentesco, nenhum grau de dependência. Como a Domingas e o rapaz já participaram, já entenderam, né? O Banco do Povo empresta o crédito somente para empreendedores, para que vocês possam investir no comércio de vocês, comprando mercadoria ou equipamentos para a atividade de cada um, tá bom? Esses empréstimos não é para gasto pessoal. Porque se você gasta no pessoal, a loja fica sem o que você precisa para trabalhar. A responsabilidade do grupo solidário é de todas as pessoas, não existe mais ou menos responsável. Independente de quem formou o grupo, em caso de um possível atraso, todos serão cobrados. Vocês vão pegar um valor de até R$ 1.500,00, que é o solicitado de vocês, vai ser avaliada a necessidade de cada um no valor que solicitar. Ah, Tatiana, eu sou obrigada a solicitar R$ 1.500,00? Não, você pode solicitar até R$ 1.500,00 dentro de um valor que vocês precisem. Ah, eu só preciso de R$ 1.000,00, eu só preciso de R$ 800,00. Pegar aquilo que realmente vai ajudar vocês na atividade de vocês. Os pagamentos têm que ser rigorosamente pontuais. Os pagamentos são semanais ou quinzenais, isso a gente dá opção de vocês escolherem, tá? Vocês querem pagar por semana ou por quinzena. E esses pagamentos têm que ser pontuais, porque o Banco do Povo, ele não é um banco comum. A gente não tem dinheiro em caixa sobrando, a gente depende do recurso que vocês devolvem para que a gente faça novos grupos e pague esses grupos. Então, se um grupo atrasa, em contrapartida, na próxima semana a gente está pendente daquele valor para aprovar um novo grupo. Pagou em dia a renovação, vocês podem solicitar com aumento. Se teve atraso, vai ter punição, já com um dia de atraso. Se vocês atrasarem um dia, vocês vão ser cobrados no outro dia. Os pagamentos são na segunda. Se vocês não pagarem uma segunda, na terça a gente vai ligar para todos do grupo. Não vai ser só para um, aquele que está com carnê. Todo mundo vai saber que não foi pago o carnê. Se a gente identificar que o cliente está passando por alguma dificuldade, ele teve um problema de levar o dinheiro para o pessoal do grupo, a gente se dá o direito de visitar mesmo fora do período. Independente do valor que vocês pegarem aqui, o que for aprovado para vocês, esse dinheiro tem que ser usado único e exclusivamente na atividade de vocês. Para comprar os equipamentos ou as mercadorias que vocês precisam para trabalhar. Dentro do grupo, esse dinheiro não pode ser repassado. Isso é quebra de contrato. E o cliente que quebra contrato, infelizmente, não pode ter o crédito renovado. O crédito vai sair vinculado ao nome do grupo, ao CPF de vocês quatro. Entendeu? Porque acontecer com um acontece com todos. Mas aí, no caso, se um não pagar, os demais pagam a parte de quem não pagou. Por isso que tem que ser bem explicativo e vocês têm que entender o objetivo. Porque, gente, dá certo. Atrasou, é para atrasar? Não. Se atrasou, não teve, tem que angariar o valor, dividir para três e pagar. E se por acaso acontecer de um, pegou o cheque aqui, sumiu, nunca mais apareceu os três que ficam responsáveis. Então, tem que ter a relação de confiança e a relação de solidariedade. Porque nós somos o crédito solidário, né? Isso é o que a gente preza, a confiança. Isso é o que a gente coloca para vocês. Tem que ser solidário. Se não tiver relação de solidariedade, né, de companheirismo... Eu, ah, eu tive uma dificuldade, não estou com o dinheiro total. Vocês podem me ajudar? A gente conversa com o grupo, olha, está acontecendo uma dificuldade. A gente está precisando que um ajude o outro. Aí o outro já socorre. Aí o outro, todo o grupo tem que ajudar junto. É um aval solidário. Por isso que a gente fala muito da relação do grupo. Se não pagar, tem que ir juntar e pagar, né? O grupo todo. É a primeira vez, é o quê, né? É, a primeira vez é a vez que as pessoas ficam mais receosas mesmo. É novo, gente. Para quem nunca pegou, é novo. É uma responsabilidade diferente. Você está envolvida num negócio. Isso é um negócio. Não deixa de ser. Não é diferente da atividade de vocês, tá? Vocês estão se envolvendo num negócio, quatro pessoas juntas. A taxa de juros, gente, então é 3,9% ao mês. E vocês podem escolher pelos pagamentos semanais ou quinzenais. Nosso prazo máximo no primeiro crédito, ele é um pouco mais restrito. A gente não pode fazer parcelas a perder de vista, tá, gente? Porque, assim, praticamente é o primeiro crédito do grupo. É onde vocês vão estar conhecendo o banco do povo. E estabelecendo a tal da relação de confiança, tá bom? Onde vocês vão mostrar que vocês entenderam o papel. Pagando direitinho. No próximo, vocês já podem solicitar um crédito com aumento em cima daquilo que foi aprovado para vocês. E uma extensão no prazo. Mas no início, no máximo é oito. E foi oito, quinzenais. Quanto menos prazo, menos juros. Depois a gente liga e vai fazer uma visita em cada um individualmente. Em cada comércio. A gente vai avaliar. Solicitou mil e quinhentos. A gente avalia a capacidade de pagamento. Vou na loja, ver como que a loja tá funcionando, se tá movimentando, se não tá. Elas fazem um balanço. Pra ver a estrutura, o quanto que a gente vai identificar que o cliente pode pegar de crédito. Fazer as perguntinhas sobre o comércio, pra gente fazer a avaliação. Vocês têm ciência disso? Querem formar o grupo? Tudo certinho? Vocês estão pegando mil e quinhentos reais. Vocês vão pagar duzentos e dez reais e dois centavos de parcela. Durante oito quinzenas. A parcela de vocês vai totalizar oitocentos e quarenta reais e oito centavos. Este valor só é pago em correspondente bancário ou diretamente no banco. Se vocês forem tentar pagar na lotérica, não vão conseguir. Porque as lotéricas só aceitam até setecentos reais. Procure apagar o boleto sempre, o mais cedo que puder. Porque à tarde tudo acontece. Choveu, o ônibus entrou em greve, teve a paralisação. Caiu o sistema, deu enchente. Aí vai ter sempre essa desculpa. Infelizmente a gente não vai poder desconsiderar atraso nesses casos. Teve qualquer problema com o carnê, gente? Foi pagar de manhã, teve qualquer problema? Liga pra gente, passa aqui. Tá bom? Quem vai ficar com o carnê? A Cida, responsável pelo carnê. Tá, Cida? O dinheiro tem que chegar na mão da Cida o mais sendo possível. Combinar o horário. Combinar o horário. Estabelecer. Tá? Até que horas? É até meio dia? Beleza, ótimo. Todo mundo tem compromisso. Então a Cida não pode ficar esperando o dia inteiro. Esse dinheiro chegar na mão dela. Vai chegar o dinheiro sete e meia da noite? Não dá. Manter contato, trocar telefone, forma grupo de WhatsApp. Desembolso de vocês vai ser feito num cartão e a cartão. Esse cartão vocês podem comprar no débito ou sacar o valor que for aprovado pra vocês. O único trabalho que vocês têm é desbloquear. E vão cartão de crédito normal. Vocês vão ligar no 0800 e vão desbloquear o cartão e utilizar. Outra novidade. Antes, se um cliente chegasse a falecer no meio de um contrato, o grupo era responsável até o final. Como é pelo não pagamento. Agora não mais. Vocês têm o seguro de vida. Tá incluso aqui no valor da parcela. Vocês vão pagar nada além disso. Ele é feito no valor do crédito de cada um de vocês. Ele é individual. Tá? Vamos supor. Foi aprovado 800 reais pra Domingos. Vai vir um seguro no valor de 800 reais pra Domingos. Aconteceu qualquer coisa que a Domingos veio a falecer, o seguro vai pagar. O que ela ficou devendo pro banco. E o restante é repassado pra um beneficiário. Esse beneficiário vocês têm que indicar pra mim quem vai ser ele. Essa é a solicitação de crédito de vocês. É onde vocês solicitaram os 1.500 reais. Tá aqui o valor da parcela de vocês. Todos os nomes e os investimentos que vocês vão fazer. A gente não faz reunião separada. Entrega de cheque separada. Nada separado. Vamos ser sempre juntos. Vamos assinar? Vamos. Tudo que vocês assinarem no Banco do Povo tem que ser igual ao documento de vocês. Vou encaminhar vocês, tá? Vamos ampliar, melhorar o ambiente aqui, né? Investir mais nas ferramentas pra chamar mais a atenção dos clientes, né? Quero trocar esse todo que tá feio, né? Quero dar uma boa pintada aqui. E quero comprar ração pra investir mais, né? Se não fosse o Banco do Povo, ele não teria crescido, não.